O acordo foi desfeito. Sua vida está em perigo. Estamos esperando. Ai, Borá, cadê você? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não precisei de você, mas de qualquer forma, eu agradeço muito. Deveremos agradecer a ajuda do seu amigo também. Mesmo assim, eu estou muito satisfeito com o resultado. Agora podemos continuar a cuidar dos nossos negócios. Jerem! Jerem, espere um pouco. Jerem, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que ele não falou? Eu não sei. Ele só mudou de ideia. O quê? Eu preciso ir. Te vejo depois. Agradeço ao promotor por mim. Qual é o problema, Borá? Por acaso você veio até aqui para me apoiar? Você ainda vai precisar de muito apoio. Quando você quiser. Berzan Arra! Zeliha! Não! Não, 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 não. Não. Não, não! Obrigado.